Inscreva-se no MM Comidas, deixe o like, 2 ovos no letificador, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colores de sopa de açúcar, 7 colores de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de castanha do Pará cortada, 1 colher de sopa de linaça moída, 150 gramas de farinha de arroz, 150 gramas de aveia e flocos, mistura tudo muito bem. 1 colher de café de sal, 1 colher de sobremesa de um fermento químico e 1 colher de sopa de azeite. 1 colher de sopa. 1 colher de sopa. Açar em forno a 180 graus por 30 minutos, pronto, tirar o papel toalha. Ficou bem gostoso. Ficou bem macio. Ficou bem gostoso. Ficou bem gostoso. Ficou bem.